Fala galera, tudo certo? Ó, seguinte, cachorro 1337 Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu vou estar ensinando vocês a criarem Uma das skins mais bonitas do CSGO Pelo menos, né, uma das skins mais bonitas Para a AK-47 E pra isso você precisará de, no máximo Estourando, 26 reais What the f***? Com 26 reais você consegue criar essa skin aqui E assim, pelo menos até agora, ela será bem exclusiva Tá ligado? Vai ser difícil você achar outra Pessoa com uma AK igual É de uma genialidade que vocês não tem ideia E não fui eu que inventei Créditos aí ao Pedrux Ele que me enviou esse craft E eu vou passar agora pra vocês Tamo junto, Pedrux Um big beijo Ó, primeiro Vamos comprar uma AK-47 Slate, né Ou em português, tons de preto Veterana de guerra 25 reais, cara 24,99 Deixa eu comprar Pronto, chegou A minha veio com adesivo Então eu já vou raspar esse adesivo aqui Beleza Pronto AK-47 Slate Agora você também terá que comprar 4 adesivos São adesivos baratinhos Que foram lançados aí na Operação Presa Quebrada Em dezembro do ano passado Primeiro adesivo Perseguição à presa 14 centavos Comprei um Segundo adesivo Ataque com torcida 14 centavos também Terceiro adesivo Protetor ancestral Bora E por último Onça facada 15 centavos Então ó Chegaram aqui os 4 adesivos São baratíssimos Vocês viram Vou começar pelo Onça facada E aí eu aconselho que você coloque Aqui atrás Coloque aqui Na parte de trás Continuar Beleza Depois vem com o protetor ancestral Aqui do lado Beleza Agora Da cobrinha Pode E pra finalizar O da onça Perseguição É isso Pronto Terminou Essa é a skin Não Isso aqui tá feio Tá ridículo O segredo tá aqui ó Raspar adesivo Nós iremos raspar os adesivos Então ó Eu vou raspando aqui O adesivo da onça E vocês precisam ver O que vai acontecer Então ó Mais uma raspadinha Mais uma Vocês tão vendo já Que o bagulho tá desenrolando Mais uma Eu acho que eu não posso Dar mais nenhuma Eu não vou dar mais nenhuma Né Mas eu darei Agora aqui No macaco Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove São nove raspadas Em cada um Olha o do tigre O que vira Vira uma cobra Então Tá aqui Não tem nada Parecido Com isso No CSGO Juro Tá sensacional São nove raspadas Mesmo Eu tô com medo De dar mais uma E acabar estragando Então Vamos deixar assim E pronto É uma das skins Mais únicas Do CSGO Eu vou equipar Pra vocês verem Isso dentro do game Então ó Tô aqui Mano Nossa Mano Isso é muito único Tá ligado É muito único É muito único Cara Que foda Juro Gostou Faz aí Eu achei sensacional Achei muito inteligente Nossa Tá muito foda E eu vou presentear vocês Com essa K Me siga no Instagram Arroba Cachorro 337 Manda Na direct O seu trade link E uma print Né Desse vídeo aqui Mostrando que você é inscrito no canal Tem o sininho ativado E que você deu like nesse vídeo Aí eu vou escolher o ganheatório E daqui sete dias Eu vou dar essa K Que é quando libera Mas ela tá lindona Convenhamos Nossa Tá muito foda Tchau 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 Tchau